Quase tudo foi dito. De maneira que eu vou procurar fazer alguns comentários, como notas de rodapé, em função da quantidade de informações preciosas que a comunidade científica trouxe hoje, graças ao seu convite, à sua iniciativa, a esta casa. Tenho certeza que, graças ao fato de estarmos num dos pilares da democracia brasileira, que é essa Corte Suprema, a imprensa também se encarregará de difundir essas informações, o que eu reputo dá maior importância e relevância. Queria iniciar enfatizando um pouco a questão da incidência no Brasil. O Brasil, ministro Marco Aurélio, é o quarto país em incidência da anencefalia. Isso já foi dito aqui pelo doutor Saulo. Nós temos, em média, dados da Organização Mundial de Saúde, nos dão 8,6 anencefalos por 10 mil partos. É quase um para mil, variando de região para região. De maneira que isso também já adiciona uma grande importância a esse problema que está se discutindo aqui. A questão do diagnóstico foi muito bem tratada pelo doutor Patterson, que é especialista na matéria e que vive uma riqueza da medicina brasileira hoje, que é a medicina fetal. Ela não existia quando eu me formei, nem nos primeiros 20 anos da minha vida profissional. Ela veio depois. E ela trouxe coisas maravilhosas, que estão muito mais no sentido de tratar defeitos congênitos do que de fazer com que eles sejam expulsos do útero. A medicina fetal não é nem de longe eugênica. Pelo contrário, a medicina fetal opera fetos dentro do útero e trata esses defeitos para que esses fetos sobrevivam com total potencialidade de vida. Entretanto, eu fiquei muito contente de ver aqui o ministro Direito e prestei muita atenção na sua observação sobre a questão do diagnóstico. Não há dúvida nenhuma que aqui foi dito com clareza que o diagnóstico é de certeza. E é de certeza. Existem dois diagnósticos de certeza, ministro Marco Aurélio, na ecografia obstétrica hoje. Um é óbito fetal, outro é anencefalia. Outro é anencefalia. Entretanto, o ministro Direito tem todo o direito de dizer que há sempre dúvidas nos diagnósticos médicos. Aliás, quando ele estava falando, eu me lembrei de um ditado francês que vossa excelência conhece e que diz o seguinte, Na medicina e no amor não nós temos nem sempre nem ninguém. Entretanto, recentemente, nos últimos 20 anos, nós estamos vivendo uma fase onde a palavra evidência é muito querida na nossa profissão. É o diagnóstico por evidência, a medicina por evidência. E existem algumas situações, poucas infelizmente, onde o diagnóstico é de certeza e o prognóstico é de certeza. É verdade também que a medicina é uma ciência das verdades transitórias. Mas elas não são tão transitórias assim. Hoje, nós podemos dizer com certeza que na 12ª semana de gravidez, feitos dois exames ecográficos por ecografistas experientes, nós temos um diagnóstico de certeza. E havendo um diagnóstico de certeza de anencefalia, não há nenhuma presunção de vida pós-parto. Isso nos move. São poucas certezas que nós temos em medicina. Infelizmente poucas. Essa é uma delas. E isso nos move. Entretanto, talvez até pela idade, eu penso que os senhores, ao decidir essa matéria, deveriam analisar a questão dos cuidados no diagnóstico. porque foi levantado aqui, pelo doutor Toffoli, a questão da capacidade do nosso sistema de saúde de fazer esse diagnóstico em todo o território nacional. Se eu puder responder, eu diria que nós temos essa capacidade. Mas nós temos essa capacidade, se houver uma vontade política para isso. Não é necessário comprar mais equipamentos. É necessário uma gestão orientada para que isso aconteça. Eu não aconselharia nenhuma interrupção de gravidez por anencefalia, se eu não tivesse pelo menos dois diagnósticos de dois ecografistas experientes na décima segunda semana. E isso é perfeitamente possível dentro do sistema de saúde brasileiro. Desde que se queira fazer. Desde que haja responsabilidade. Uma outra questão que eu queria comentar, ministro Marco Aurélio, é a questão da grávida de um feto anencefalo. Essa questão foi aqui muito bem exposta pelo professor Jorge Andalafd, da Unifesp. E todas as questões foram englobadas por ele. Eu acrescentaria uma... Enfatizaria um pouco mais uma questão, que é a questão do óbito fetal. E também relativizaria um pouco algumas questões, porque a experiência do professor Jorge é a experiência da Unifesp. É um hospital universitário de excelente nível, onde se dá uma atenção obstétrica excelente. E ele coloca óbito fetal em torno de 15%, 20%. Não é o que acontece no Nordeste brasileiro, não é o que acontece na minha cidade de São Paulo, na periferia. O óbito fetal acaba sendo muito mais frequente. E o óbito fetal adiciona riscos ao polidrâmio, à hipertensão, e a todos os outros ao parto distóxico, e a todos os outros riscos já mencionados. Porque o óbito fetal não diagnosticado, adiciona um risco muito grande à saúde e à vida da gestante. E isso é bastante comum nos fetos anencefalos em todo o território nacional. Não posso deixar de mencionar aqui a questão da mortalidade materna no nosso país. Até aproveitando o fato de estar na nossa Corte Suprema. Mortalidade materna no nosso país é uma das mais altas do mundo. Nós temos uma mortalidade infantil que mede o cuidado que se tem com as nossas crianças, três vezes maior do que a mortalidade infantil em Portugal. É altíssima. A nossa mortalidade materna é 30 vezes maior do que a mortalidade materna em Portugal. É preciso cuidar adequadamente da nossa gestante. E não adianta cuidar só da gestante. É preciso cuidar da mulher. Porque se não se cuida da mulher, se não se dá a ela aquilo que nós temos no discurso que nasce no Brasil, que é a tensão integral à saúde da mulher, mas não temos na prática, se não se dá a ela essa tensão integral, ela vai ter uma gravidez de risco com muito mais frequência. E a gravidez do feto anencefalo é uma gravidez de altíssimo risco. E quero aqui, ministro Marco Aurélio, fazer um parênteses para, talvez, não seja até agradável dizer o que eu vou dizer, mas eu não posso deixar de fazê-lo. No Brasil, se pratica com números que a gente tem cálculos bastante precisos, muito aproximados, por outro lado, de um milhão a um milhão e meio de abortos ilegais todos os anos. As mulheres que têm algum poder econômico conseguem realizar isso com todo conforto e com toda segurança. As mulheres pobres, voltemos agora ao anencefalo, com um anencefalo que está proibido de ser interrompida essa gestação, ficam num verdadeiro dilema. Talvez um dilema até um pouco maior que o dilema hamletiano, que vossa excelência citou várias vezes durante a reunião de hoje. Porque ou elas levam essa gravidez até o fim sem querer levá-la, e em vez de preparar o berço, preparam o enterro, ou então elas se submetem a um aborto ilegal que as criminaliza e que oferece a elas um risco enorme de vida e de saúde também. Uma grande quantidade de esterilidade de mulheres estéreis vem desse processo. E também um quarto da mortalidade materna brasileira decorre do aborto provocado. Quase um terço em adolescentes. Dito isso, ministro Marco Aurélio, eu queria reservar algumas observações ao meu colega de congresso, deputado Bassuma, que muito me honra estar aqui junto com ele. E dizer, deputado, que na realidade, a medicina fetal não busca a eugenia. Ela trata fetos com malformações, até para que eles sobrevivam. Em segundo lugar, eu não acho, e aqui também quero tentar ajudar um pouco o dilema que o ministro Marco Aurélio colocou várias vezes aqui, que é a questão da interrupção da gravidez com feto anencefalo. E penso que nós não deveríamos cunhar esse ato com o nome de aborto. Porque eu não estou muito preocupado, ou melhor, eu não estou nada preocupado com questões semânticas. Entretanto, aborto, claramente, é a interrupção de uma potencialidade de vida. Um feto anencefalo não tem cérebro, não tem potencialidade de vida. A não ser que se queira usar como se usa semanticamente até no congresso. Abortamos uma sessão, abortamos um processo. Mas, tirando isso, eu nunca consegui chamar de aborto a interrupção do feto anencefalo. Nunca. Eu sempre usei o termo interrupção de gestação. Interrupção de uma gestação com feto que não tem potencialidade de vida. Além do mais, a questão do ácido fólico ficou aqui muito bem clareada. Nós, o Dr. Salmo colocou muito bem que se dá ácido fólico, eu tenho até um projeto de lei que obriga a colocar ácido fólico na farinha ou no leite, mas, com isso, nós vamos diminuir 10%, 20%, se Deus quiser, essa malformação. O que se deseja, e eu termino aqui, no meu projeto de lei, na liminar, que corajosamente o ministro Marco Aurélio deu em 2004, o que se deseja é simplesmente garantir a dignidade da pessoa humana, através da possibilidade dela optar de modo informado. Hoje, o Código Penal obriga todas as mulheres, mesmo conhecendo, antes elas não conheciam, hoje conhecem, o seu diagnóstico, o seu prognóstico, a levar essa gravidez até o fim. O que nós queremos não é impedir isso. Nós queremos permitir, se ela quiser, mas permitir também, se ela sim o desejar, de uma maneira bastante informada, a interrupção dessa gestação. Ministro Marco Aurélio, ministro Silmar, muito obrigado por essa oportunidade. Presidente, nós estamos adotando a sistemática de, logo após a exposição, abrir a pedidos de esclarecimento. E ouvimos, em primeiro lugar, o representante processual da Argoente, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, Dr. Luiz Roberto Barroso, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, um prazer e uma honra ter a vossa excelência nesta sessão. Ministro Marco Aurélio. Eu, ministro Marco Aurélio, tendo em vista a expressão científica e ética do professor Pinotti, eu gostaria de, muito objetivamente, assentar, uma por uma, cinco proposições, e pedir a vossa excelência que as confirme, se for esta a sua convicção, apenas porque estes são pontos centrais para as teses que defendemos, alguns deles já expostos anteriormente nesta sessão. Gostaria que vossa excelência dissesse, se concorda, que a anencefalia é uma patologia letal em 100% dos casos. Eu vou fazer uma a uma, se vossa excelência puder, e responde. É letal em 100% dos casos quando o diagnóstico é correto. E gostaria de saber se hoje em dia há meios técnicos de se fazer um diagnóstico absolutamente preciso da anencefalia. Sem dúvida nenhuma. Gostaria que vossa excelência reproduzisse o seu argumento de que não considera a anencefalia uma hipótese de aborto. Aborto é uma interrupção de uma potencialidade de vida. O feto anencefalo sem cérebro não tem potencialidade de vida. Hoje, é consensual no Brasil e no mundo que a morte se diagnostica pela morte cerebral. Quem não tem cérebro não tem vida. Gostaria de saber se vossa excelência concorda com o que foi exposto anteriormente acerca da impossibilidade de transplante de órgãos de fetos anencefálicos. Plenamente. No Brasil, nunca houve um transplante. Aliás, houve uma tentativa de transplante no INCOR que não foi levada adiante. E gostaria, por fim, ministro relator, que o professor Pinotti dissesse, se concorda, que uma gestação de feto anencefálico aumenta significativamente o risco para a gestante. Sem dúvida nenhuma e especialmente para gestantes mais pobres, usuários do sistema público brasileiro. Senhor presidente, ministro Marco Aurelio, estou muito satisfeito. Obrigado. Ilustre e subprocurador-geral da República. Diante da clareza das exposições, da exposição feita pelo doutor Pinotti, não temos nada a solicitar, estarece. Obrigado. Presidente, o último questionamento será seu, mas eu gostaria de ouvir o doutor Pinotti, considerado o aspecto formal e um princípio muito caro, principalmente na seara do direito trabalhista, que é o princípio da realidade, que diz respeito à vida gregária de forma geral, diz respeito ao princípio da razoabilidade. Não vou falar aqui de hipocrisia, poderia com desassombro fazê-lo, como eu faço, já acabei de fazer. em termos de abortos, não estou a me referir à interrupção da gravidez, que entendo ocorrente no caso de anencefalia, distinguindo, portanto, vocábulos, institutos, mas em termos de aborto, à margem de uma prescrição que diria é mais séria, qual é o percentual, ou seja, aborto clandestino, qual é o percentual, e aí já se fala até de verdadeiros açougueiros, qual é o percentual no Brasil, o anual? Vossa Excelência. Então, ministro Marco Aurélio, é muito difícil a gente oferecer dados precisos de uma coisa que é ilegal. Escamoteada. Escamoteada. Entretanto, a gente tem meios para fazer isso. E nós já fizemos vários cálculos há muito tempo na Unicamp, mesmo na USP, tenho certeza que a Febrasgo também fez esses cálculos, baseado nas estatísticas de complicações de aborto. Então, a gente sabe que existe uma certa margem de complicação de aborto que acabam vindo para os hospitais públicos ou mesmo para os hospitais privados. Se nós conhecemos esse percentual e sabemos o número de abortos complicados que chegam a esses hospitais, nós podemos fazer cálculos. Esse cálculo fica prejudicado hoje por uma enorme facilidade que se tem de realizar o aborto através de determinadas drogas. As complicações, principalmente em quem pode comprar determinadas drogas, determinadas medicações, ficaram muito reduzidas. De maneira que os cálculos de dez anos atrás, que eram em torno de um milhão por ano, eu acredito que estão acrescentados hoje, por isso que eu falo entre um milhão e um milhão e meio, pela facilidade que se tem de realizar esse processo quando existe um certo poder econômico para adquirir a droga abortiva. mas, dentro dessas dúvidas todas, eu diria que nós temos hoje no Brasil entre um milhão e um milhão e meio de abortos todos os anos. Satisfeito a pergunta, obviamente, não diz respeito a hoje em termos de pronunciamento judicial, mas acredito piamente que diz respeito ao amanhã, ao amanhã da atuação do judiciário como a última trincheira do cidadão, como também guarda maior do nosso ordenamento jurídico e da própria democracia compreendida nesta autodeterminação. Presidente, Obrigado, professor Pinotti, pela belíssima exposição e também aos mais cientistas expositores que aqui estiveram. Presidente, relator, ministro Macaurelli. Tupinotti, tem havido uma discussão hoje muito presente na mídia sobre esta possível opção da mãe por eventualmente violência já de alguma forma respondeu a essa questão a possibilidade de uma mãe optar por manter e criar se seria possível este esta criança e agora nesse episódio recente ainda hoje lia matérias nos jornais sobre este evento relacionado com esta criança de nome Marcela e a controvérsia sobre se se trataria efetivamente de um caso de anencefalia ou se trataria de uma outra má formação como que se pode fazer essa distinção para os fins desta interrupção quer dizer haverá também precisão no diagnóstico tendo em vista essas nuances essas situações não exatamente fronteiriças bem conformadas qual seria realmente a posição da ciência em relação a isto ministro presidente realmente houve um erro diagnóstico no caso da Marcela isso foi comprovado aqui pelo doutor Peterson que expôs claramente essa questão não era um feto anencefalo por outro lado é perfeitamente possível com aparelhos normais com ecografistas com mínimo de experiência se fazer o diagnóstico de certeza da anencefalia obrigado estou satisfeito de me dizer agradeço a presença e a exposição feita pelo doutor José Aristodemo Pinote representante como também o deputado federal Luiz Bassuma do povo brasileiro e o que veiculado pelos dois parlamentares servirá não tenho a menor dúvida ao esclarecimento do tema ao enfoque seguro do colegiado quando vier a julgar o processo devidamente aparelhado torno a informar que nós estaremos após encerrada a audiência pública com as três sessões nós estaremos transformando tudo que é versado nesta sala sala de sessões da primeira turma em DVD para entrega não só a quem tiver interesse em contar com esses dados como também principalmente aos julgadores que se debruçarão sobre a matéria e os memoriais encaminhados e eu aguardo esses memoriais eles comporão também um apenso ao processo em curso muito obrigado às suas excelências os deputados federais referidos presidente vossa excelência permanece eu sei que as atribuições do cargo são muitas a atribuições a atribuições a atribuições Obrigado. Vamos dar sequência aos trabalhos e ressalto mais uma vez que julgamento seguro é aquele que dispõe das várias óticas sobre a matéria. A senhora Lenise Aparecida Martins Garcia, professora titular do Departamento de Biologia Molecular da Universidade de Brasília, a qual já fui integrado. E presidente do Movimento Nacional da Cidadania em Defesa da Vida Brasil Sem Aborto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Agradeço especialmente a oportunidade de estar participando aqui nessa sessão, de ter atendido a nossa solicitação pela inclusão. E começando a falar um pouco de anencefalia, já amplamente apresentado aqui por especialistas que entendem do assunto muito mais do que eu. Eu trabalho muito na universidade tentando traduzir para o grande público, para os professores de biologia, essas questões complexas. E eu vou um pouco tentar fazer aqui esse papel. Anencefalia é uma malformação congênita, caracterizada por um defeito de fechamento da parte anterior do tubo neural, como já foi explicado. Uma malformação é um processo que escapou a regulação normal do desenvolvimento do organismo. E foi aqui brilhantemente apresentado que ela tem uma etiologia variadíssima. Que eu posso ter diferentes causas de anencefalia e fatores diversificados que se somam. Ou seja, não é um tudo ou nada, mas apresenta uma variabilidade. Então, cada anencefalo tem a sua anencefalia. Provavelmente conhecemos pessoas que têm uma malformação de braço, por exemplo. Não tem todo mundo a mesma malformação. Existe desde aquele que tem três dedinhos aqui, até o outro que tem um toquinho de braço, um pouco mais, abaixo do cotovelo, com mãozinha, sem mãozinha. É um processo que fugiu a regulação normal do desenvolvimento. Então, eu vou ter uma grande variedade. E isso se mostra na literatura científica. Inclusive com relação à sobrevida na anencefalia. Então, é dado, estatístico, cientificamente estudado, que 1% dos anencefalos sobrevive por cerca de três meses. Isso é uma publicação do ano de 87. Ocasionalmente, sete a dez meses, uma publicação de 93. Um ano e dois meses foi o registro na literatura que nós encontramos o máximo. Aqui no Brasil, nós temos o caso da menina Marcela. Ela foi até chamada de recordista, mas ela não é recordista, não. Nós temos casos no Brasil de crianças que sobreviveram mais tempo do que a Marcela. Então, quer dizer, existe um dado conhecido em toda literatura científica, que é uma curva de Gauss. Já nos foi mostrada aqui uma curva de Gauss, mostrando que lá na pontinha eu tenho os casos dos anencefalos. Se eu distribuo os próprios anencefalos, vai dar outra curva de Gauss. Desde aqueles que morrem intraútero, até aqueles que vão morrer logo após o nascimento, até os que vão viver por cerca de três meses, como esse 1% que está colocado aqui. Isso nós estamos trabalhando na pontinha da curva de Gauss. O próprio doutor Jorge Andalaf, aqui presente, ele declarou a revista Época no ano passado. A medicina ainda tende a aprender muito sobre anencefalia. Quando vemos o bebê no útero, não sabemos quanto ele vai viver. Ele nasce e vemos quanto tempo dura. O único modo de um médico saber o dia e a hora em que uma criança vai morrer, é se ele matar, é se ele marcar essa hora para matá-la. Porque se a morte for natural, não tem como saber o dia e a hora. Bem, anencefalia está amplamente descrita na literatura. Nós temos aqui dois exemplos de anencefalos. Nós temos o anencefalo de livro, que são essas duas primeiras fotos. E nós temos na terceira foto a menina Marcela. Vendo aqui um pouquinho melhor a Marcela. Marcela era anencefala? Não sou eu que vou dizer. Eu não sou médica. Eu não examinei a Marcela. Inclusive, o próprio código de ética médica me impediria de, sem ter tido o acesso aos exames, falar alguma coisa sobre a Marcela. O que eu posso fazer é trazer o que os médicos dela dizem. Então, o doutor Mauro Barcelos Obstetra, diagnosticou anencefalia no quarto mês de gravidez. E avisou a mãe que a menina provavelmente teria pouca sobrevida. O doutor João Soares Leite Filho, diagnosticou anencefalia no exame radiológico. O doutor Danilo Regis Birtoli, diagnosticou anencefalia na tomografia computadorizada. E aqui vamos ouvir um pouquinho... Opa, desculpa. A médica que mais acompanhou a Marcela, que é a doutora Márcia Barcelos. Há quem diga que Marcela não é um tipo característico de anencefalia. A senhora confirma que é realmente um tipo característico de anencefalia? A Marcela, o diagnóstico da anencefalia é feito radiologicamente. Ela tem uma tomografia e duas ressonâncias magnéticas confirmando esse diagnóstico. Esse diagnóstico foi feito através de exames radiológicos com laudo de um radiologista. Eu acompanhei as duas ressonâncias, fui levá-la e buscá-la no grande exame. Conversei, o radiologista tentou cuidar de também dar mostramento para as colegas. E todos concordaram com o diagnóstico. A Marcela não tinha nenhuma calota craniana. O tecido acima era tudo aberto, exposto. Ficava dando um líquido, inclusive, o tempo todo. A Marcela, em termos de peso e altura, ela teve um desenvolvimento dentro dos padrões de curva de crescimento normal. É claro que ela teve todos em movimento neurológico atrasado. A Marcela sentava só com apoio, ela não andou, não falou. Ela tinha o que me deixava muito impressionada, que ela tinha uma ligação, ela percebia quando a mãe estava por perto. Eu tive dificuldade de estar fazendo essa ressonância, porque ela chorava e ficava muito agitada dentro do aparelho da ressonância magnética, porque ela percebia que ali não era o ambiente que ela ficava e a mãe dela não estava perto. Com a ressonância, nós percebemos que ela tinha todo o aparelho auditivo formado. Então, a Marcela, apesar de não enxergar e não ter compreendimento, ela escutava e reconhecia a voz da mãe. Então, ela tinha uma interação muito importante com a mãe. Ela ficava tranquila no colo, ela percebia a presença da mãe, ela ficava muito agitada quando a cidadã não estava perto. Então, na medida do possível, ela tinha uma relação com a mãe. A minha opinião é a seguinte. Se a Marcela não for anencefala, não tiver sido anencefala, o problema é mais grave. Porque se com ressonância magnética, se com tomografia, os médicos não chegam de uma menina de mais de um ano, os médicos não chegam a acordo se ela é anencefala ou não, como vão dizer que dentro do útero, com o ultrassom, eu tenho 100% de certeza se a criança é anencefala. Bem, a Associação Médica Americana, em maio de 1995, o Conselho de Ética dessa associação, diz que a criança com anencefalia nunca experimentou e nunca experimentará a consciência. Ela foi questionada nesse sentido e teve que reconsiderar, em dezembro do mesmo ano, e diz o seguinte. O Conselho chama a comunidade científica para envolver múltiplas disciplinas na investigação do verdadeiro estado da consciência em crianças com anencefalia, para que uma melhor compreensão dessa condição possa ser conseguida e os interesses desses indivíduos e suas famílias possam progredir. Então, o respeito com essa vida humana fragilizada não é só um exercício de uma posição religiosa ou humanística. É também uma posição de prudência científica ante a inexistência de profundidade nos estudos sobre essa matéria até o momento. Nós não temos condição de dizer que um anencefalo não tem, inclusive, consciência. Quer dizer, eu posso considerar um anencefalo como um morto cerebral? Bom, eu nunca vi morto cerebral ter crise epilética. Aqui, nos foi dito hoje que vários anencefalos têm crise epiléptica antes de morrer. Então, nós temos que tomar cuidado com esses eufemismos. Quer dizer, a DPF fala em antecipação terapêutica do parto, mas hoje, muitas vezes, já se falou nessa casa aqui sobre a questão do aborto. E não tem dúvida que o aborto de um anencefalo, porque ele não tem uma expectativa de vida, caracteriza-se, sim, como um aborto eugênico. É falado em morte cerebral, mas também é falado em pouca sobrevida, é falado em vida inútil, é falado em vida com pouca qualidade, é falado em vida vegetativa. E eu me surpreendi muito hoje aqui ao ver uma pessoa falar que toda mulher quer ter um filho perfeito, quer ter um filho sadio. Claro que todo mundo quer ter um filho perfeito e sadio, mas se ele não for perfeito e não for sadio, então eu vou matar? Vejam, a própria revista de saúde sexual e reprodutiva do IPAS Brasil, que é, certamente, uma ONG que apoia essa DPF, ela fez um editorial, que eu vi esses dias, que ela começa falando na antecipação terapêutica do parto. No segundo parágrafo, já está falando em interrupção da gestação. E um pouquinho mais abaixo, está falando do aborto por anencefalia. Ou seja, o próprio pessoal que defende a DPF acaba se traindo e dizendo que é anencefalia mesmo, vamos parar, é aborto mesmo, vamos parar de usar eufemismos. E o deputado Bassuma, sem a gente ter combinado, ele lembrou aqui esse decreto legislativo, 186 de 2008 já, que fala do direito à vida. Os Estados-partes reafirmam que todo ser humano tem o inerente direito à vida e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência. inigualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, o anencefalo, ele é um deficiente. Ele não é um morto vivo. Ele não é alguém que, antes do momento da sua morte, aliás, todas as estatísticas que nos mostraram aqui hoje, incluíam os anencefalos entre os nascidos com vida. Todos os artigos fazem isso, todas as pesquisas fazem isso. Entre os nascidos com vida, uma proporção é anencefalo. Então, o anencefalo está vivo até o momento em que morre. O que dizer a gestante? Então, se falar da necessidade de informar adequadamente. Então, no momento atual, há grande possibilidade de morte nas primeiras 24 horas. É claro que isso é verdade, é claro que ela tem que saber disso. Mas pode também existir sobrevida por alguns meses, ou até mais do que um ano. e ela tem que saber disso também. Apesar da grave lesão neurológica do feto, pode ser possível certo grau de consciência, que permite uma interação entre a mãe e o seu filho, como aconteceu no caso da Marcela. Eu não sei se a Marcela teve a capacidade de amar, mas, sem dúvida, ela foi uma menina muito amada. Talvez mais amada do que muita criança durante a sua infância inteira. Então, quer dizer, onde está o valor da vida humana? Como que a gente olha para essas questões? O que não pode ser dito por uma gestante, porque foge a verdade científica, dizer que na anencefalia, todas as crianças morrem imediatamente após o nascimento. E que seu filho também morrerá dessa forma. Nenhum médico tem bola de cristal. Foge a verdade científica, dizer que na anencefalia, a criança está em morte encefálica, e, portanto, não sente nada. Já está mostrado aqui, demonstrado pelos próprios dados trazidos, que não é assim. E muitas vezes as mães são instruídas faltando com essas verdades. E fazem as suas escolhas faltando com essas verdades. O enencefalo morre. E ele só pode morrer porque ele está vivo. Se ele não estivesse vivo, ele não poderia morrer. E eu trago aqui, para concluir, uma frase do Betinho, que é dita em outro contexto, mas que eu acho muito interessante. A AIDS não é mortal. Mortais somos todos nós. Então, se alguém pode ser morto porque vai morrer, todos nós estamos vulneráveis. Porque todos nós vamos morrer. O que tem 100% de letalidade é a vida. Basta estar vivo que nós vamos morrer. Então, será que... Eu posso medir por tempo? Porque vai viver um dia, um mês, um ano. Então, eu considero que já está morto? Eu posso medir por qualidade? Então, são exatamente todas essas questões, dentro dessa complexidade toda, que nós traçamos, que do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, aí sim é tudo ou nada. A doença não é tudo ou nada. Mas o que a nossa Constituição diz é que todos são iguais perante a lei. E aí é tudo ou nada. A partir do momento em que a gente começa a abrir brechas, a dizer que uma vida, porque está fragilizada, essa vida não merece ser vivida, não tem o direito de ser vivida, nós estamos entrando num campo ético de uma ética de oportunismo, de uma ética que vai avaliar, de uma ética utilitarista, em lugar da ética da dignidade humana, que é a ética que embasa a nossa Constituição. Muito obrigada. Passamos agora aos esclarecimentos, se necessários, ouvindo em primeiro lugar o doutor Luiz Roberto Barroso. Senhor ministro Marco Aurélio, gostaria apenas de fazer um registro antes de formular uma indagação da professora Lenise, que os exames da menina Marcela de Jesus foram exibidos aqui nesta audiência pública e a ele, a estes exames, se teve acesso por força da exibição pública. Quem deu publicidade ao caso Marcela de Jesus não foi a CNTS, não foi a ANIS, portanto, esse material chegou à imprensa e à divulgação pública por meios que, evidentemente, não passaram por nós. Esclarecida a divulgação. Inclusive, o professor Rodolfo Acatuassu Nunes, na sua apresentação, de grande seriedade, como a V. Exª observou, exibiu esses exames. Portanto, são exames públicos. Ele emitiu uma opinião, e este é um debate científico, e, portanto, as pessoas que estão participando de um debate científico estão discutindo um caso concreto. Não há nem invasão de privacidade, nem nenhuma quebra ética de nenhuma sorte. Eu gostaria de dizer à professora Lenise, indagar, e, como disse anteriormente, eu tenho profundo respeito pelas convicções filosóficas que a senhora professa, e admiração pela maneira honesta que as expõe. Isso não é uma referência retórica, é verdadeiramente uma opinião sincera. Mas eu pergunto, com respeito devido e merecido, que, de parte das suas convicções filosóficas, a senhora tem alguma experiência clínica ou experiência em pesquisas científicas em matéria de anencefalia? Não, em matéria de anencefalia não. A experiência mais próxima que eu tenho em matéria de anencefalia é um casal amigo que optou por ter um filho anencefalo. Então, eu acompanhei esse casal amigo, que, inclusive, depois que teve essa criança, eles, logo em seguida, ela engravidou novamente, e ela depõe que jamais ela teria conseguido engravidar de novo, tão rapidamente, se ela não tivesse levado a termo a gestação do anencefalo. Porque foi aqui colocado que a mulher que tem um filho anencefalo, ela sente culpa numa coisa que ela não tem culpa. Agora, se ela mata essa criança, é um motivo muito mais forte para ela depois sentir culpa, e essa culpa ela carrega para o resto da vida. Quer dizer, fala-se como se com o aborto se encerrasse o problema. E, na verdade, do ponto de vista psicológico, o aborto não encerra problema nenhum. A maior parte das pessoas vai para o resto da vida levar essa marca, como leva a marca o casal.